Hehehehe Porra, to upando a arma mais no... Essas paradinhas ali que no jogo É, no jogo a gente quase não ficou com o lodote na mão Caguei ele o tempo todo Faz sentido Igual o Rick, que tava se dando bem com a arma dos outros Vai o pai dele como? O que? Ah, pra quê? Filho, dance Quero nem pegar esse tal de lodote mais Esse tal de lodote traz azar aqui, cê já viu que... O lodote? É É Não, cê pede a caixa, a morte vem aqui Quero nem pegar mais o lodote Ai, morri, morri Ah, morri É assim Eu acertei Ó o cara aqui, jogou Quatro meninos, mate todos Pelo lado ali, cara Vejo os caras jogando, os caras não morrem pulando dali, velho É verdade, né? Quero ver isso Ai, cara, a frente é Que é isso, meu ataque é alentador, mano, nem de casa Nossa, mãe Caraca, só tem arma ruim mano, só quero uma SMT Engraçado, roubou o loadout mano, voltava na lote que ela roubou, filho de maquinha FILE DE MAQUINHA Meu, volta a porta E aí, você quer vir pra perto, vou comprar uma chan aqui embaixo, conta e sai qualquer lugar Tem dois deles Você recebeu mais uma chance, vai lá Você vai ganhar uma vento a caminho Porra, ela ta aqui dentro né? Ah, vai te ferrar seu merda, lixo! Lixo, lixo! No trem aqui já tem, já, boa joga! Tem mais, tem nós e mais dois times. Você recebeu mais uma chance, vai lá! Ai meu deus! Onde marca, marca isso ai gente! Baixa! Beleza! Bante inimigo ativo! É, no primeiro andar tava cheio! Nossa! Nossa! Alvo na mira! Ah, filha da puta velho! Que isso mano? Porra de bala colante do memônio! Hacking mundo! Alguém pega aquela blindagem. Leca de armamento a caminho. Nem nome tem estopor pra ser identificado. Nossa, duas faixas aqui. Eu acabei de ver. Eu aí. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Os caras vão rushar muito na zona aqui. Correndo. Um tá derrubado. Tudo em cima. Cala, só sobrevive. Pelo amor de Deus. Agarrei aqui. Não pega a caixa não, Rick. Senão eu vou ficar sem. Espero voltar. Peguei. Peguei. Ah, então isso faz. Eu peguei a daqui, na verdade. Você não tinha pegado essa caixa ali, não. Não, ali eu peguei no barco. O que é mais melhor agora? Pegou? Ah, alguém não pegou aqui. Porque ela não caiu ainda. Tem um sniper lá da torre. Cuidado, gente. Mirando pra cá. Já é. Ok. Ah, nossa caixa postou aqui, mano. Já peguei. Ué. Graças a Deus, então. O Ork pegou essa daqui? Pegou, ele foi. Ele comprou. E agora, de novo? Ele pegou duas deles também. Eu peguei duas também. Bugou? Que benção. O time dali tá morto já? Não. Sei lá, com certeza não. Olha o muskete passando. Nossa senhora. Pega self. Pouco, cara, o que? Ui. Eu vi. Passei colher disso aí, o cowboy. Ó, tem um atrás da porta aí, rilando aí. Nossa, mano. Aqui, ó. Ah, eu tenho animação, mano. Que filha perfeita do demônio. Merda. Meu amigo, eu consegui sair vivo. Canudo. Nossa, mãe. Agora, acabou a caixa. Ó, derrubei um baixo aí. É, tô subindo. Tô com a bala, mas muita esperança. Tô aqui derrubado. A gente vai resolver rápido. O gás tá vindo. Nova, vai. A primeira destacada. Tá aqui derrubado. Dois derrubados aqui. Alguém consegue rilar contra isso? Boa. Relaxa, tape. Eu tava procurando ainda, viu? É isso, time. Uhum. Só tem mais um aí de um time e esse do carrinho aqui é outro time. É outro time, não é. É outro time. Ok. A japa aqui, ó. Subiu um segundo andar, tá entre o segundo. Aí, na escadinha, velho. Subiu agora. Calma, calma, calma. Calma, calma, deixa eu chegar. Ó. Eu não sei mais onde tá essa peste. Deve ter subido. Tem munição de bazuca aí? Não, gerado. Achei uma. God. Puta que pariu, velho. Nem queria. Um dos seus aliados tá de volta no jogo. Vai chegar aí. Ó, tem gente em cima e parte também. Primeiro andar. Subindo. Dois de cima. Cadê o ataque? Vamos descer. Caraca, eu peguei a bazuca sem querer aqui, velho. Me fudir. Só peguei a primeira arma, velho. Soldado inimigo, protesto. O que é 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 A gente não volta mais não. Lá onde veio o outro Rick, atrás. Lá em cima. Foi uma merda, sem bala, sem munição. Não tava sem nada. Eu acho que tava com o loadout do Rick ali. Cara, maldade isso aí, caralho. A de chão tira um pouco e a outra te arruma ele. É agora só com você, rapaziada. Calma, calma, calma. Tem arma aqui, tem arma aqui, se quiser. Tô chegando aí. Essa daí eu acho que era minha. Fecha, fecha, fecha a porta, fecha a porta. Pô, Rick, essa mina vai pegar em nós. Pega não, pega. Eu acho que pega. Pega um pouco. Subindo aí aqui. Pega um pouco. Caralho, Rick. Ai, outro time desceu, outro time desceu. Mete pé, mete pé. Vai, 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 vai. Ixi, mataram ele. Que isso? Foi você, Rick? Fui eu, fui eu, pô. Fui eu, pô. Fui eu, pô. Fui eu, pô. Fui eu, eu fui. Fui eu, pô. Fui eu, pô. Acho que umzinho ali já feriu. 10 kills. Preparando mina anti-tanque. Bicho safado, velho. Você sabe que esse nem vai adiantar muito não. Porque vai ter que sair daqui a pouco. Melhor pegar sem mim. Tá com máscara de gás, né, Anderson? Tô com máscara, tô com máscara. É, é 2x1, x3. Beleza. Vamos deixar eles se matarem aí. Uhum. Peguei um. Ou a gente mata. Ainda tem 5. Olho aberto. Vou pegar essa parada aqui do gás. Fudeu aí, ficou agarrado, né? Vai, sai, 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 sai. Alguém tá tossindo aí. Mais cortes, mais cortes. Tô ativendo na gente. Boa, boa garoto. 2x2. Calma. Calma. Durbei 1. Eu tô caído, eu tô caído. Ele tá ressando que se derrubou. E o outro tá aí dentro, o outro tá aí dentro. Aqui, aqui, aqui ó. Marquei, marquei. Boa! É isso, Rico? Isso aí, caralho. Ah, tá uma porra de porra, não é isso? Joguei muito essa partida, esquece, filho. Pitfall até é ódio, garoto. Pitfall até é ódio. insects pitfall Pitfall até é ódio, agarante, arrosada, agarrita, agarrita, agarrita. Ah, não, já um bicho tá aqui. Puta merda! É aqui, tá já? Depois de bora? Dias, igreja... Ah, hoje tá bom, não. Poe, é, malhei, foi, foi pegando. Foi pegando, foi pegando... Deu pega. Essa nego viu merda filho Aquela da bomba ali foi fora de barra Puxa lá bem, acho que gabiola E o canulo na mão velho, tá fazendo estrago E o canulo na mão velho